O Jornal André Amorim No Comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, edição 697 Edição de hoje Quinta-feira, 20 de novembro de 2008 Dia de zumbi, dia da consciência negra Vamos ao nosso chefe Serventuários ganham reajuste 5% e retroativo Na coluna Telenotícias do dia De volta para a amante Você vai saber a respeito do Marcelo Silva Ex de Susana Vier Ainda no... Na verdade, a coluna Telenotícias do Caderno de Adir Ainda na coluna Telenotícias do Caderno de Adir de o dia Sai Luana Piovani Entra Camila Pitanga Saiba onde encontrar vagas de temporário para o Natal Tráfico expulsa técnicos de CIEP Mãe cai com o filho do terceiro andar e morre Ex-marido é acusado Meu pai queria matar a minha mãe, diz o menino No Caderno Ataque de o dia Goleada brasileira com certeza Goleada brasileira com certeza 6 a 2 Hoje é o seu número 4 No volume 2 da enciclopédia do estudante No seu jornal o dia Garanta a melhor fase de sua vida Veja no Caderno de Economia Onde está o anúncio do HFC no seu jornal o dia E no Caderno Automania 11.384 ofertas E o Jornal André Marim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber do ano mais O Jornal André Marim Já está lá, pra você O Jornal Dia de Segunda a Sábado Custa R$ 1,00 Isso mesmo, R$ 1,00 E aos domingos o preço é R$ 2,30 Isso mesmo, R$ 2,30 E o site do dia online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Enciclopédia do estudante O volume da coleção Vencedor em 2006 do World Didact Award O mais importante prêmio do mundo Para materiais educacionais e pedagógicos Enciclopédia do estudante No seu jornal o dia Evoluindo para você HSBC No Brasil e no mundo HSBC Confie as ofertas das Casas Bahia no seu jornal o dia Cada promoção das Casas Bahia Que é uma beleza Casas Bahia Dedicação total a você www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia Dedicação total a você E o dia Mulher não guarda rancor? Essa é a prova que as mulheres não guardam Após um longo período de doença A mulher morre e chega aos portões do céu Enquanto aguardava São Pedro Ela espelhou pelas graves e viu seus pais Amigos e todos que haviam partido antes dela Sentados na mesa Apreciando um maravilhoso banquete Quando São Pedro chegou Ela comentou Que lugar lindo Como faço para entrar? Eu vou falar uma palavra Se você soletrá-la corretamente Na primeira você entra Se errar vai direto para o inferno E ela respondeu Tá Qual é a palavra? Amor Ela solitou corretamente E passou pelos portões Cerca de um ano depois São Pedro pediu para que ela vigiasse os portões naquele dia Para a surpresa dela Uma ida apareceu Oi Que surpresa Disse ela Como você está? Ah, eu tenho estado muito bem Desde que você morreu Casei-me com aquela bela enfermeira Que cuidou de você Ganhei na loteria Fiquei milionário Vendi a casa onde vivemos E comprei uma mansão Eu e minha esposa Viajamos por todo o mundo Estávamos de férias Eu fui esquiar hoje Caí O esqui bateu na minha cabeça E cá estou eu Como faço para entrar, querida? Eu vou falar uma palavra Se você solitava corretamente Na primeira você entra Se não, vai para o inferno E ele respondeu Tá, qual é a palavra? Arnold Schwarzenegger Que é o governador da Califórnia Lá nos Estados Unidos E ator também As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, oi, oi Jornal X De notícias Até o fim Aê E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Saiba onde encontrar vagas De temporário para o Natal Na página 17 do dia Comércio ainda está selecionando Interessados em trabalhar No período de fim de ano Com chances de contratação Confira na página 17 As novas oportunidades Serventuários Ganham reajuste de 5% E retroativo Atrasado Será pago Desde setembro Veja na página 19 do dia Como calcular Valor a receber No caderno de mania Sonho americano Salão de Los Angeles Lança carros de alto luxo E modelos ecologicamente corretos Na coluna Telenotícias No caderno de AD De volta para a amante Marcel Silva Ex-maril de Suzana Vieira Foi flagrado Pela revista Quem No aeroporto de São Paulo Com Fernanda Cunha Pivô da separação Que o tinha Denunciado por agressão Ainda na coluna Telenotícias No caderno de AD Sai Luana Peovani Entra Camila Pitanga Se urge a plástica Transformará Peovani Em Pitanga Assim A Globo resolveu A saída de Luana Do Faça a sua história Para brilhar em Hollywood A personagem Sandra Sandrelli Passa por transformação radical E vira Camila Tráfico expulsa Técnicos de CIEP Quatro funcionários Da Secretaria Estadual De Educação Foram expulsos Ontem por bandidos Do CIEP Freagostinho Fincias No Engenho Novo Onde na terça-feira Foram encontrados Um arsenal E drogas Escondidos em bueiros Mãe cai com o filho Do terceiro andar E morre Ex-marido É acusado Meu pai Queria matar A minha mãe Diz menino A polícia Procura O cantor Evandro Gomes Correia Filho de 35 anos Suspeito De ter levado A ex-mulher A se atirar Com o filho De 6 anos Do terceiro andar De um prédio Em Guarulhos São Paulo Ele os estaria Ameaçando de morte Com uma faca Olha a faca Eita Cé Agora dei uma Daquele personagem Do Rodrigo Fagundes Usou a Total Né Cujo personagem Não me lembro agora Mas enfim Na coluna Informe do dia Licitação Grupo Facility Fecha Novo contrato Milionário Com o Estado No caderno Dia Diz o dia Na coluna De Bruno Astuto Lista Dos 10 mais Júri da coluna Elege os negros Mais influentes Do país Na página Na página É Ou é 18 Ou é 12 Sei lá Deve ser 18 Ou é 12 Sei lá Confio listão Com os aprovados Do concurso Para a inspeitor Da polícia Aluno de 15 anos É pego com revólver Dentro da sala De aula Em cascadora Dudo Nobre Pede 1 milhão De reais De indenização Na justiça Por racismo Espanha Realiza Transplante De traqueia Formada Por células Tronco No caderno Ataque do dia Adriano Diz não Ao Fluminense E disse assim No Rio Só jogo Se for no Mengão E agora A última Do jornal A minha mãe E a última Do jornal A minha mãe Jornal Cheio de notícias Até o fim No caderno Ataque do dia Goleada brasileira Com certeza 6 a 2 No último Anistoso do ano A seleção técnica O Dunga Mostrou bom futebol E se despediu A torcida brasileira Com goleada Ação de Portugal Do padalado Candidato A número 1 Do mundo Cristiano Ronaldo Luiz Fabiano Que marcou 3 vezes E Kaká Foram os nomes Do jogo Maicon Elano E Adriano Completaram Muito obrigado Por acompanhar Pela audiência O Jornal André E fica por aqui Fica agora Com o trechinho De Johnny E a música Vou Te Conquistar E até amanhã Se você quiser Fui Fui